A gente está iniciando então a roda de discussão, primeira roda de debates jurídicos aqui no cotidiano do projeto Luz no Cárcere. E lendo um artigo do jornal Brasil Sem Prisões, Brasil Sem Grades, a gente discutiu a questão do artigo 5º da Constituição, que ele fala, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Daí começam a falar várias alíneas, enfim. E a gente está aqui com o... Michael, Clóvis, Luiz, Jair Subenhor. E a gente vai gravar, registrar um depoimento sobre várias coisas que a gente de manhã falou, entre elas. O que seria essa igualdade? Vou botar os tópicos da conversa que a gente vai ter agora. Imunidade, o fórum privilegiado, o alimento que é exportado do Brasil para outros países, hospital cheio, superlotação, juízes que são mortos, ou botam fogo em mendigo, a separação de detentos, roubo e a privilégio de curso superior, abuso de autoridade, ficha limpa, repressão à reincidência, invisibilidade, trem, copa, beira-rio, tsunami e trabalho. Acesso. Vou começar, então. Bom, boa tarde. Começamos, então, com o artigo 5º, sobre a igualdade a todos. Muitas pessoas, no caso, elas falam, no caso dos presos, e falam das pessoas sobre a igualdade. Só que, hoje em dia, nos perguntamos o que é a igualdade? Será o nosso livre acesso de ir e vir, poder ir no mesmo lugar, independente da nossa classe social, ou será somente a nossa igualdade de sobrevivência em um estado, em uma cidade? Assim colocamos, no caso, nossa tese sobre a igualdade. A igualdade que eu vejo que as pessoas, hoje em dia, da sociedade, no caso, que hoje nos encontramos aqui, restrito a elas, a gente, no caso, vê a nossa igualdade totalmente diferenciada das outras pessoas. Porque muitas pessoas, no caso, julgam as pessoas que estão aqui dentro, mas elas não param para se perguntar o que levou essas pessoas a cometer tais delitos, a cometerem tais comentários, assim, sobre as influências, quais as influências que elas tiveram para chegar a tal limite da criminalidade. Porque o que levou muitas pessoas, mais ou menos 80% das pessoas, hoje em dia, que estão aqui dentro do sistema prisional, elas foram praticamente induzidas a entrar na criminalidade por falta de oportunidades. As pessoas, no caso, elas faltam oportunidade por falta de desigualdade. Elas sofrem uma desigualdade na rua, no caso de classe social, da classe humanitária, que, no caso, as pessoas, elas geram preconceitos em cima de outros preconceitos. Então, acho que a igualdade, ela não está sendo estabelecida num país como o nosso. Assim como o Brasil. As pessoas, hoje em dia, elas têm que ver as leis e serem cumpridas. Não somente para aqueles de alto poder e alto escalão, mas sim a todos em geral, pobre ou rico. E, hoje em dia, não está sendo feito isso. Hoje em dia, as pessoas são separadas por suas classes e seus níveis de convivência. Então, eu estabeleço aí uma pergunta. Será que existe realmente a igualdade no Brasil? E essa questão de conviver com as diferenças, né? O que o cárcere pode ensinar para a sociedade? O cárcere pode ensinar para a sociedade porque aqui dentro estabelece regras. As pessoas, claro, como toda a sociedade, aqui também existe uma sociedade dentro do sistema penitenciário. Existem galerias, como se fossem bairros, onde as pessoas moram com outras pessoas conhecidas, pessoas de bairros moram com pessoas de outros bairros. Só que a igualdade, ela estabelece para todos. Alguns são mais bem vistos, não pelo seu dinheiro, mas pelas suas atitudes em poder ajudar o próximo. Muitas vezes, uma pessoa que não tem visita, ela é mais bem vista do que uma pessoa que tem dinheiro, que tem visita, que tem sacola, que a visita entra ali com seus 25 reais, na sua sacolinha, por quê? Por causa da igualdade aqui dentro. O preso, ele tem esse sistema. Ele tenta mostrar a igualdade entre todos os presos, independente dele sendo de classe alta, média ou baixa. Dentro da cadeia, o preso, ele é valorizado pelo caráter dele, não é pelo que ele tem. E as pessoas na rua não sabem disso. Mas, não falando de cadeia, apesar de eu estar o tempo preso, eu tenho consciência de que eu tinha que estar preso mesmo, estou pagando o que eu fiz e eu acho que está certo, não estou discordando, não estou me passando nem, vou me passar por inocente, que eu não sou. Eu acho que eu tinha que estar preso mesmo, agora estou terminando de cumprir minha pena, estou indo embora. Mas, mudando de assunto, falando de outra coisa, nós estávamos falando do país, não é? Eu fico pensando, eu olho assim, um país rico, que nem o Brasil, exportando, passa na televisão, exporta milhões em alimento, em vários tipos de coisa. E como é que pode ter tanta miséria? Como é que pode ter tanta pessoa que não sabe ler nem escrever, pessoa que não tem trabalho, que não tem comida, que não tem casa? Eu não entendo, eu acho estranho que as pessoas se dediquem a tudo que é tipo de futilidade e deixam tudo isso para trás como se fosse normal. Eles acham que Carnaval, Rock in Rio, na real isso é uma coisa fútil, uma coisa que não tem importância para nada, que só serve para uma pessoa sentir prazer naqueles momentos e umas coisas que são de verdade mesmo, que são importantes. Eles fazem pouco caso, uma criança morrer de fome num país cheio de alimento, tanta gente morando na rua, sem futuro, sem nada. E para eles isso aí é normal, tanta corrupção, crime, cada vez mais, cada vez mais crime, a droga tomando conta das pessoas. E eles acham que isso aí não é nada, que a televisão só passa coisas sem valor nenhum, a maioria das programações, o jornal não fala a verdade como é para falar. E vão vivendo assim, as pessoas amontoadas dentro dos transportes públicos, que nem animal. E eu acho estranho eles lotarem os estádios de futebol, as igrejas e fazer procissão levando uma estátua que não fala, que não sente nada, que não pode resolver problema nenhum, idolatrando aquilo. E não olho para as pessoas que precisam de ajuda, não se movimentam para nada para ajudar essas pessoas. E eu acho estranho que eles não pensem assim, quem pode não fala nada sobre isso e vão passando por cima daquilo ali como se fosse uma coisa normal, que tivesse que acontecer e vai continuar sempre assim. E ainda querem que haja mudança no país e inventam um monte de coisa que na real não vai mudar em nada, vai ser só um... vai dar uma amenizada, mas na real não vai resolver o problema sério que existe mesmo. E eu acho que não tem futuro, eu acho que não vai mudar nada, eu acho que se continuar assim, se as pessoas não tiverem uma consciência mesmo, de verdade, vai ser tudo mentira. O que eles colocam ali na frente da televisão, o Criança Esperança e coisa desse tipo, é tudo uma falsidade na real, porque eles não ligam mesmo de verdade para isso. Eu não acredito nisso. Por mais que eles falam ali, eu acho que tudo aquilo ali é mentira. O fato, acho que a gente está... Eu acho que, na real... Falar da nossa opinião, vocês falam da opinião. É uma... é importante vocês terem consciência que é uma mudança de cultura que a gente está pegando. Essa roda que a gente está disposto aqui, todo mundo está aqui, a gente está tentando implementar uma cultura diferente, né? Mas de diferente de nós, né? Não sei, faz tempo que eu penso nisso. Acho que desde que eu me conheço por dia, desde que eu comecei a ver o que acontecia no mundo, eu sempre achei estranho eles não acharem tudo isso natural, entendeu? E não consigo entender isso aí. Eu, na real, não sei o que fazer. Eu acho que até tenho umas ideias, mas não vai adiantar nada eu falar. Já está fazendo, já fez uma dúvida. Não vai adiantar nada eu falar sobre isso, da ideia que eu tenho de... Porque ninguém vai ligar para isso mesmo. Não, pode falar, a gente está aqui para ligar para isso. Bom, eu acho que no momento que se uma população inteira de um país resolver mudar, parar de agir dessa maneira indiferente e tentar resolver mesmo com seriedade todos os problemas que tem de verdade num país, eu acho que mudava, entendeu? Eu acho que daí podia ter esperança mesmo de um futuro melhor, de acontecer alguma coisa de verdade para o bem do país inteiro, de todas as classes sociais, principalmente os que não têm nada, os que precisam. As escolas deviam ensinar as crianças, não só na parte intelectual, mas na parte moral também, que um homem não pode estar mentindo, não pode mentir em circunstância nenhuma e nem querer se apropriar do que é dos outros, que isso aí é errado, que um homem de verdade não faz isso. E eles não ensinam isso para as crianças, que a droga é nociva, que é beber do cigarro, isso aí é nocivo, isso aí um ser humano não deve ter vício nenhum. E eles passam isso como se tivesse que existir, como se fosse normal, se os pais não ensinam em casa, se o colégio não ensinam as crianças assim. E vai continuando tudo a mesma coisa, eu não acho que vai ter solução. Eu acho que era isso. Meu nome é Luiz. Gostaria de tecer alguns tópicos sobre a Constituição. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Os direitos. Direitos fundamentais. São direitos e garantia. Os direitos são coletivos e individuais. Nós, seres humanos, geralmente buscamos mais os nossos direitos individuais. E se esquecemos dos direitos coletivos. Por exemplo, o que me chama a intenção é a imunidade parlamentar. Na minha opinião, se um pobre comete um furto e não tem acesso à defesa jurídica, ele é condenado, brevemente, pelo simples convencimento, pelo quarto poder. Existem três poderes no Brasil. Executivo, leis de ativo, judiciário e convencimento. Pelo estatuto repressivo, eu, por exemplo, que estou preso por tráfico, já fui condenado só porque tinha reincidência. Artigo 61. Quer dizer, se encontrar uma droga aqui no projeto, só eu sou traficante e eu vou ser condenado por tráfico. Agora, se eu sou pobre, trafico, aí o que acontece comigo? Você é preso. Mas se eu sou um deputado, se eu sou um juiz, aí o que acontece? Eu tenho fórum privilegiado. Na minha opinião, é o seguinte, deveria ser penalizado mais ainda, porque o pobre, ele busca sustento da sua própria família e sua sustentação individual. E os juízes, ou alguns crimes de colarinho branco, o que eles procuram? Enriquecimento ilícito à custa do bem coletivo de toda a nação. Não deveria ter fórum privilegiado, nem regime diferenciado, tal como é 2, é 1. Se todos são criminosos, tá, eu concordo, eu pratiquei crime, tem que cometer. Mas por que um deputado, um senador ou um presidente da República tem fórum privilegiado, tem julgamento diferenciado do meu, se os estatutos são iguais? É a mesma coisa aí, agora. Eles vão fazer uma reforma do Código Penal. Mas reformar o Código Penal já é completo. Se se obedecesse simplesmente o que já está no Código Penal hoje, já seria um grande avanço. Quer dizer, reformar aquilo que nunca foi usado, que é usado somente aos pobres. E é só visto o dever, né? E não o direito. É só visto os deveres. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa em vários presídios, e notei que, prestem atenção, 70% dos presos são presos provisórios no Brasil. O Brasil tem a maior população de presos provisórios do planeta. E ninguém pode... tem presos provisórios de dois anos. Ninguém, os vêssemos juízes ou alguém de fórum privilegiado fica preso. Ele não fica preso. Ele responde o processo, vai numa delegacia e responde o processo em liberdade. Já 70% da massa carcerária está dois anos, um ano, três anos. E o que faz ele ser mais perigoso que vocês para estar preso? Exatamente. Eu acho que mais ainda, porque nós atingimos meia dúzia de pessoas. Ele atinge toda uma sociedade. Eu diria, toda a humanidade em si. Porque ele gera uma descrença no... Exatamente. Até mesmo numa progressão de regime, numa avaliação, vale o item. Qual? Como se tu pode sair daqui e se autossustentar? Aí quer dizer que se eu sou pobre, eu vou sair, vou roubar, eu fico preso, eu rodo. Ou se eu não tenho uma visita. Então, não existe igualdade. Quando a Carmela estava lá no Rio, a gente discutiu um assunto que a gente falava que... Ela falou... A gente falou sobre a democracia, que a democracia, na verdade... A gente faz um trabalho de hip-hop lá e você sabe que o rap, ele faz uma diferença musical. Ele não faz música para dançar na noite. Hoje tem, mas a maioria dos grupos lá, principalmente os Neguin que não se cala, que é um grupo que mandou até um abraço para vocês. A gente fala que, falando sobre democracia, na verdade não existe democracia. Porque a gente não vota na lei. A gente não vai fazer a reforma da Constituição. E não publicam isso nas mídias. Ó, vai haver reforma e o povo está a favor disso. Eles falam aquela coisa que colocam 10, podem ser 10 pessoas que vão manter o sistema viciado. E eles acham democrático afirmar que você escolher, de 10 escolher um, isso é exercer a democracia. Eu acho que a democracia seria... vai ter a reforma do salário mínimo. O povo está a favor... Qual o seu nome? Clóvis. Como o Clóvis estava falando ali. Eles não se preocupam com o que a gente acha. Eles simplesmente vão lá, põem na TV a democracia, mas quando que na verdade não existe isso. A gente não vota na reforma da lei, a gente não vota no... A gente simplesmente é obrigado a escolher um cara que vai pintar o sete de vez. Entendeu? Então, enfim, é uma coisa... Mas se a gente não ocupar esses espaços que são democráticos, por mais que a democracia, o ideal democrático não seja como deveria, se a gente, nós, nós cidadãos, independente de serem encarcerados ou não, não ocupar esse espaço de expressão e dizer qual é a realidade para a sociedade, como é que é uma realidade carcerária, quem são os seres humanos que estão aqui dentro, que tem família, que tem sentimento, que tem carinho, que tem afeto, as coisas vão continuar como estão. Então, em parte, a gente tem uma democracia por ter essa liberdade. Lógico, a gente já discutiu muito as ponderações de se poder expor aqui, porque nós também fazemos parte de um sistema controlado, vigiado. Então, cumpre pena no sistema penitenciário. Execrado, vigiado, encarcerado. Eu estava vendo a... Deixa ele falar a música. Como é que é? Vigiado, encarcerado, sentenciado, cumpre pena no sistema penitenciário. A todo momento, detento, detido, oprimido pela cega justiça dos homens. Onde andará a justiça dos homens. Onde andará a justiça dos homens. Se correr, o bicho pega. E se parar, o bicho come. Ele luta pelo espaço no tabrado, apertado pelo colchão e pelo pão, mal alimentado, famito, cansado. Mais ou menos é um tópico do José. Ele está desiludido, no modo desiludido do que eu digo, porque a mesma coisa, nós estamos discutindo aqui, e isso vai ter efeito se esse trabalho sair para fora e você fazer uma divulgação dele. Porque senão ele vai ficar entre nós também, somente. Porque eu, a mesma coisa, a primeira vez que eu estou vindo aqui hoje, eu não sabia que aqui dentro o que vale é o caráter. E você falou, o pessoal lá fora não sabe. Eu mesmo não sabia. Agora, vamos ouvir a opinião. Eu acho que muitas vezes eles querem aumentar a cadeia e tudo mais, mas eles não estão dando oportunidade para o povo brasileiro, né? Desde criança, dando uma escola, uma alimentação. Muitas vezes você é obrigado a partir para o crime, como é o meu exemplo, né? E eu acho que eles deveriam dar mais oportunidade de serviço, escola, melhorar as escolas. Onde que vai parar esse dinheiro todo? Milhões e milhões e ninguém vai preso. Eu vim com 18 pedrinhas de crack, estou há um ano e meio aí, ó. Os caras roubaram toda uma população e não ficaram um dia na cadeia. Então, é uma desigualdade, assim, total nesse Brasil, né, cara? Esses deputados, eles roubam, fazem um bolo, eles mesmos fazem as leis para eles se beneficiar. As leis que eles fazem para beneficiar, eles, não o pobre. O pobre é esculachado, sempre foi esculachado. A polícia está dominada. A polícia é paga por traficantes. Os maiores traficantes, eles não estão presos. Eles estão numa mansão, Beverly Hills, eles mandam os quilos. Eles nunca vão ser presos. Porque o que é deputado, que lava dinheiro com a droga, com o tráfico, eles que são os maiores traficantes e os maiores destruidores da sociedade, né? Nesse nosso, agora encerrando, né, porque tem o tempo aqui, para a gente encerrar, assim, que vocês deixassem, começando por ti, dar uma conclusão aqui. A gente vai gravar a conclusão agora. A gente vai gravar a conclusão agora.